E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou trazer mais uma batalha aqui no canal. Os escolhidos da vez vão ser o Grito da Morte e o Sentinela, duas espécies que ficaram muito conhecidas no universo de como treinar o seu dragão. Bom, de fato eles são bem poderosos e o meu intuito nesse vídeo é analisar as habilidades de cada um, pra ver quem ganharia se caso os dois batalhassem dentro da franquia. Afinal, o que vale é a imaginação, pois não sabemos quem seria o real vencedor. Espero que todos tenham entendido e antes de começar, já coloca aí nos comentários qual dragão você acha que levaria a melhor nesse duelo. Agora sem mais enrolação, vamos começar. De início nós temos então o Grito da Morte, uma criatura que possui um conjunto de habilidades bem poderoso. Ele apareceu nas séries da franquia e ganhou fama pela aparência singular. Esse dragão é um ótimo escavador e ainda por cima possui disparos de fogo que explodem ao atingir o alvo. Com certeza ele é uma ameaça impotencial e pode acabar com tudo em sua frente em menos de alguns segundos. O Grito da Morte tem uma força extrema e pode usar seu corpo como ataque e defesa, sendo capaz de derrubar paredes e se esconder no subsolo com facilidade, revelando que ele tem uma alta resistência corporal e consegue lutar com vários oponentes ao mesmo tempo, sem sofrer quase nenhum arranhão. Isso é uma vantagem, pois querendo ou não, durante um combate é preciso resistir o máximo possível. Desse modo ele mostra que é superior e não precisa de muito esforço para ganhar uma briga. O Grito da Morte, além de aguentar vários ataques, ainda é capaz de emitir um barulho ensurdecedor, que serve para desorientar suas vítimas, onde ele aproveita para manter distância ou até mesmo derrubar os inimigos do céu. O Grito Sônico é a sua habilidade principal e foi a que deu origem ao nome da espécie. Os espinhos ao longo do corpo são iguais a uma armadura que protegem ele e podem ser disparados a qualquer momento. Um ponto a se falar em relação à inteligência. O Grito da Morte sabe quando está perto de um local perigoso e por isso fica escondido debaixo da terra, esperando a hora certa para efetuar uma investida e surpreender seus inimigos. Até mesmo na série, vimos que ele combina muito bem suas habilidades, conseguindo utilizar a força do corpo juntamente com o Grito Ensurdecedor e o Poder de Fogo, causando uma destruição em área considerável. Mesmo sendo um dragão de porte grande, ele ainda assim é capaz de voar com velocidade, podendo se manobrar com fluidez tanto no solo quanto no ar. Eu realmente acho o Grito da Morte um oponente de respeito e com certeza ele tem diversas vantagens que podem fazer dele o vencedor. Seguindo para o próximo, temos o grandioso Sentinela, um dragão que apareceu em corrida até o limite e ficou conhecido por sua incrível função de vigia. Ele é responsável por simplesmente proteger a ilha de Vanaheim junto com o resto dos Sentinelas. Deu para perceber que esse dragão é duro na queda e, assim como o Grito da Morte, ele também faz parte da classe Pedregulho. Então já sabemos que resistência não vai ser um problema aqui, pois como eu disse, a função dele é vigiar a ilha e para isso é necessário muita força corporal. Mas quando não é possível chegar perto da ameaça, o Sentinela é capaz de emitir um grito poderoso que empurra para longe tudo que estiver em seu alcance. Apesar de que ele também consegue bater seu par de asas para causar uma explosão de vento com a intenção de derrubar os inimigos que chegam perto dele. Esse dragão tem uma estratégia muito boa, que consiste em ficar imóvel semelhante a uma estátua. Dizem que ele pode ficar nessa posição por dias e vai sair do lugar apenas para combater algum intruso. Agora um fator importante desse dragão são os sentidos. Como o Sentinela é cego, ele passou a evoluir suas outras capacidades para compensar a falta da visão. Conseguindo localizar uma criatura a metros de distância, onde não reage a curto modo e espera o momento certo para realizar uma emboscada. Como foi mostrado na série, ele é muito forte e aguenta receber ataques com tranquilidade. Afinal, as escamas de pedra são um diferencial, revelando que o Sentinela sempre está preparado e não vai voltar ao seu posto até neutralizar a ameaça de uma vez por todas. Vale lembrar que o poder de fogo não é o ponto principal dele, mas de toda forma ajuda em algumas ocasiões. Acho que ficou claro que a maior vantagem do Sentinela é poder empurrar para longe qualquer coisa que estiver em seu caminho. Seja batendo as asas ou emitindo um barulho ensurdecedor. Uma curiosidade é que esse dragão conhece as informações de todas as espécies, incluindo o Grito da Morte, que é o seu rival nesse vídeo. Quem não conseguiu entender, o Sentinela meio que aprendeu tudo sobre cada um, já que a maioria dos dragões vão até Vanaheim para descansar. Fazendo com que ao longo dos anos ele tivesse conhecimento suficiente para distinguir cada espécie apenas pelo jeito de voar. É claro que o Sentinela demorou muito tempo até aprender, mas isso é uma grande vantagem, pois ele utiliza a sabedoria para cuidar dos dragões doentes. Porém, nesse caso, ele poderia se basear no conhecimento para derrotar o Grito da Morte, revelando que tem uma grande chance de sair vitorioso nesse duelo. Galera, chegamos agora no momento principal. Vamos ver qual dos dois seria o vencedor, se caso eles batalhassem dentro desse universo. Como todos já viram, o confronto poderia ocorrer em qualquer lugar. Mas para começar de forma justa, digamos que eles iriam lutar no céu, pois tanto um quanto o outro é capaz de voar e se esquivar com tranquilidade. Aliás, o fator que temos que considerar é que os dois possuem quase o mesmo tamanho. Então não tem nenhuma desculpa e logo de início, o Sentinela com certeza já iria identificar o Grito da Morte e apenas ficaria esperando algum avanço. Lembrando que o Grito da Morte é bem mais agressivo e provavelmente iria desferir um ataque primeiro. Mas antes, não podemos esquecer que o Grito da Morte facilmente deixaria o Sentinela desorientado, pois o rugido sônico afetaria seus sentidos. Então o Sentinela, para combater esse ataque, poderia bater as asas para causar uma explosão. Mas ao mesmo tempo, ele fica vulnerável porque precisa se manter atento para não receber um golpe surpresa. Apesar de que o Grito da Morte é conhecido por derrubar paredes de pedra e as escamas do Sentinela não seriam fortes o bastante para aguentar uma investida desse porte. Lembrando que o Grito da Morte é vulnerável à luz do sol, então pode ser que ele se perca na hora de identificar o Sentinela. Supondo que eles desçam até um terreno aberto, a Terra seria uma vantagem para o Grito da Morte, que aproveitaria para se afundar no subsolo e depois sair com força total. O Sentinela de fato estaria preparado e não seria pego em uma emboscada. Resumindo, a batalha não duraria muito tempo, já que os dois possuem um nível de poder muito elevado. E desse modo, o Grito da Morte ganharia vantagem, se ele utilizasse seu rugido sônico e a força corporal para atacar. Enquanto o Sentinela poderia usar sua explosão de vento para manter distância, até que em questão de tempo ele efetue um golpe certeiro, fazendo com que o duelo ocorra na base da estratégia e na capacidade de emitir ataques de maneira efetiva. Digamos que o Grito da Morte usaria sua velocidade para se aproximar do Sentinela, atingindo ele com um disparo de fogo. Já pensando pelo outro lado, o Sentinela poderia tentar derrubar o Grito da Morte para depois finalizá-lo com uma poderosa rajada. Enfim, eu acho essa batalha bem acirrada, mas com muita dificuldade, o vencedor seria o Grito da Morte, pois ele possui uma variedade maior de habilidades, além de conseguir afundar uma ilha sem nenhuma dificuldade. Mostrando que é bem mais agressivo e preparado para um combate desse nível. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando que a intenção desse vídeo é apenas imaginar como seria uma briga desses dois. Então quer dizer que o Sentinela também teria a chance de ganhar a disputa, mas de qualquer forma, temos que escolher apenas um vencedor. Antes de mais nada, coloca aqui nos comentários qual dragão você acha que ganharia, o Grito da Morte ou o Sentinela? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Para quem quiser, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela e aqui na descrição, eu vou deixar o link do meu servidor no Discord. Espero que tenham gostado de mais um episódio do Duelo de Dragões. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima. Tchau! Tchau!